Música Rezei pra São João, Miriti quando desce lá em Já peri as crianças com sede de amor, os crescidos com ódio e rancor Essa gente que é, Zona Sul, prefere se esquecer De Bangu a ilusão se renova em Guaçu Uma imensa mansão morumbi, pau a pique e no piqueri As crianças com sede de amor, os crescidos com ódio e rancor Essa gente que é, Zona Sul, nem sequer conheceu Grajaú de Pinheiros, Alpacaembo Não dá pra ser feliz quando o problema é social A infelicidade gera crise nacional Tristeza em Porto Alegre, meu Paraná parou Procuro salvação, cadê meu salvador? Meu belo horizonte já foi lindo de se ver A nossa fortaleza conseguiram estremecer Nordeste está com sede, sem teto e sem parede Distrito Federal é o grande causador Vamos rezar, rezei pra São João Miriti quando desce lá em Já peri as crianças com sede de amor Os crescidos com ódio e rancor Essa gente que é, Zona Sul, prefere se esquecer De Bangu a ilusão se renova em Guaçu Uma imensa mansão morumbi, pau a pique e no piqueri As crianças com sede de amor, os crescidos com ódio e rancor Essa gente que é, Zona Sul, nem sequer conheceu Grajaú de Pinheiros, Alpacaembu A ilusão se renova em Guaçu, Iguaçu De Pinheiros, Alpacaembu A ilusão se renova em Guaçu De Pinheiros, Alpacaembu A ilusão se renova em Guaçu A ilusão se renova em Guaçu